Olá, estamos de volta com mais notícias para você aqui no DM News. Uma explosão na região central do Paquistão deixou pelo menos 10 pessoas mortas e 60 feridas ontem, segunda-feira. A explosão aconteceu no momento em que centenas de pessoas realizavam um protesto em frente à sede do poder legislativo da província. Em março de 2016, a cidade foi alvo de um violento ataque, matando pelo menos 69 pessoas e deixando 341 feridas, em um parque de diversões no domingo de Páscoa. Nós voltamos com mais notícias para você a qualquer momento. Transcrição e Legendas Pedro Negri